Meu nome é Sabrila Santana, sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos, sou cantora e dançareira. Ser Deusa do Ébano pra mim é reafirmar a minha essência enquanto mulher negra e através disso trazer outras mais comigo, pra que a gente possa se posicionar, saber que a gente pode estar em qualquer lugar, aonde quiser. Ser Deusa do Ébano é ser resistência, é multiplicar, é ser feliz. Ser Deusa do Ébano é ser sonho, é ter um sonho, é alivado.